Boa noite a todos, vamos iniciar a aula de hoje sobre revisão de derivação e máximo gráfico da função derivada, aí essa é a curva, é a função derivada, não é a função própria, é o gráfico da derivada, da função derivada, por isso aparece aqui f linha, aqui aparece f linha, significa derivada, gráfico da função derivada, me está pedindo os intervalos, o intervalo da função f, e quando é que uma curva me dá o sinal de uma função, primeiramente estamos observando que há um pedaço da curva, deixa eu ver aqui, tem aqui um pedaço da curva, a partir de menos 5, ok, até 0, ok, estamos observando, de menos 5 a 0 estamos observando que a curva da derivada está acima do eixo x, este seria o eixo x, e este seria o eixo x, então acima, em um intervalo de menos 5 a 0, a curva está acima do eixo x, a curva está acima do eixo x, quando a curva está acima do eixo x, significa que o eixo x não é positivo, os valores x não são positivos, como este gráfico corresponde a a primeira derivada, então me está dizendo que entre menos 5, menos 5 a 0, é 0, vou colocar aqui aberto, não tem problema, que mais? E outro intervalo, que seria de 2 a t infinito, é positiva a primeira derivada, concorda comigo? repito, repito, de menos 5 a 0, a derivada é positiva, e de 2 a infinito, a derivada é positiva, por quê? Porque a curva está acima do eixo x, e portanto, estes são dois intervalos, então, poderia fazer uma união, então, se a derivada é positiva, o que me está dizendo essa derivada, o comportamento do gráfico da função? aqui não aparece a fórmula da função, não aparece o gráfico da função, f, mas poderia já intuir como seria nesse intervalo já construído, onde a derivada primeira é positiva, se lembra? se a derivada é positiva, se a derivada é positiva, opa, é positiva, então, f é crescente, ok? é crescente, pronto, e aí procura a resposta, a pergunta é, em que intervalo ou intervalo f é crescente? qual seria? qual seria? esta para saber se uma função é máximo ou mínimo, que devo ter? devo primeiro calcular os números ou pontos críticos, certo? os críticos, fazendo zero esse é o primeiro passo, se concentrem, então então, aí, vocês querem fazer, vou igualar este que está aqui, esta expressão, igual a zero agora, preste atenção, quando se trata de racional, os denominadores não entram em análise este, esta expressão, o denominador não entra, não se pode igualar a zero o denominador, por quê? se lembra, qualquer número aqui, 4 sobre zero, não existe, não? não consigo calcular 4 de 10 por zero, por isso o denominador não pode ser igual a zero por tanto, ficamos, que este não se considera, estou supondo que o denominador para x diferente de menos 1 para que não seja zero, opa, e x diferente de 1, para que não seja zero o denominador por tanto, o numerador tem que ser zero, tá? e aí, quanto dá? x igual a 3 ok pronto como sabemos que é o máximo? a única alternativa aqui, o x igual a menos 1, não não, por quê? porque se eu coloco aqui, menos 1, mais 1 dá 0, não pode ser 0 o denominador, como falei 1 também, não, por quê? porque 1 menos 1 é 0 denominador, não pode ser 0, estamos descartando esse também, cancelamos menos 1 também não pode ser aqui, dá 0 e olha, ficou este e confirmamos com nossa conta, que está aqui ok, então aí, x igual a 3 e é máximo, podemos confirmar, quando? é máximo este é máximo essa forma de gráfico, assim então, a curva que está na esquerda, cresce que significa? a derivada é positiva e aqui, neste lado direito do ponto máximo a curva de cresce então, a derivada é negativa então, eu tenho aqui um mais e um menos essa mudança de sinal da primeira derivada em torno de 3 em torno de 3 tenho que provar que é máximo então, o que eu faço? quais são os valores em torno de 3? 2 e 4 correto? em torno de 3 é 2 e 4 e calculo a derivada primeira em 2 como? sustituindo nesta nesta cociente 3 menos 2 dividido por 2 mais 1 vezes 2 menos 1 quanto dá aí? dá 1 dividido por 3 positivo então crescente quando a derivada primeira em 4 quanto dá? 3 menos 4 dividido por 4 mais 1 vezes 4 menos 1 quanto dá aí? vai dar menos 1 no numerador e no denominador vai dar 5 vezes 3 15 menos 1 sobre 15 negativo de 3 como tem mudança de positivo para negativo estamos confirmando que o número 3 é máximo dessa forma a escrita estão observando a escrita? essa é a forma que você está justificando passo a passo primeiro calculou o ponto crítico o valor crítico e logo você verificou que nesse valor 3 é ou sobre que intervalo a função agora é decrescente agora em que intervalo vamos mostrar que a derivada é negativa então aí eu tenho aqui a função aqui tenho a função agora é só derivar aplico a regra do produto eu vou colocar aqui a fórmula a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo essa é a regra então derivando vamos supor que o u fosse 2x o u fosse 2x e o v este seria o u e o v seria x ao quadrado menos 3 ok então derivada de 2x 2 ok derivada de 2x é 2 tá estou dizendo aqui derivada de 2x é 2 tá esse seria u linha u derivada derivada de v derivada de v é 2x ok vamos lá derivada de 2x é 2 vezes x ao quadrado menos 3 não se deriva mais mais 2x que é o u vezes derivada de x ao quadrado menos 3 que calculamos é 2x logo aí simplificamos aí começamos 2x ao quadrado menos 6 mais 4x ao quadrado certo simplificando mais dá 6x ao quadrado 2x ao quadrado mais 4x ao quadrado dá 6 ao quadrado menos 6 até aqui calculei a derivada primeira a fórmula da derivada primeira opa aí apaguei ok então aí temos a derivada primeira agora para como sabemos agora quais são esses pontos aqui tem o intervalo quais seriam esses pontos ou intervalos para poder calcular o intervalo para calcular o máximo crescente e decrescente o máximo e mínimo bem uma observação quando se fala crescente e decrescente pode ser que tenha essa função o máximo e mínimo isso é uma primeira tentativa tá aí primeiro analiso se esta derivada tem valores como igualando a 0 se tem raízes essa derivada primeira 6x ao quadrado menos 6 igual a 0 aí você resolve por Bhaskara não certo você resolve por Bhaskara vai dar x igual a 1 e logo x igual a menos 1 tá então faço uma linha para ter uma ideia aqui menos 1 está antes de 1 certo aqui está estou separando e aí agora vou observar esse menos 1 e 1 vai separar os intervalos onde a função é crescente ou seja positiva é a primeira derivada e a derivada é negativa onde a função é decrescente então aqui você escolhe um valor acima de 1 que é 2 e aqui escolhe um valor entre menos 1 e 0 entre menos 1 e 1 0 e escolhe aqui um valor antes de menos 1 que seria menos 2 ok vamos ver se esses valores que sinal tem na primeira derivada usando esta fórmula da primeira derivada tá não tentem simplificar este é o original da primeira derivada vamos lá derivada em menos 2 começo por baixo 6 menos 2 ao quadrado menos 6 quanto daí? 24 menos 6 18 é positivo o que significa? aqui a derivada da primeira é positiva ou seja opa antes de menos 1 a derivada é positiva a função é crescente não está interessado em funções crescentes agora vou analisar em 0 a derivada em 0 que está entre menos 1 e 1 sustituindo na fórmula 6 0 ao quadrado menos 6 vai dar negativo não? menos 6 portanto entre menos 1 e 1 a derivada é negativa justo que estou procurando me estão dizendo me estão perguntando em que intervalo a função é decrescente em outras palavras em que intervalo a primeira derivada é negativa ou seja uma forma de fazer equivalência na pergunta não? em que intervalo a função é decrescente ou em que intervalo a função tem derivada primeira negativa justo entre menos 1 e 1 agora se desejam verificar o sinal em 2 aí seguramente vai dar positivo não? em 2 6 2 ao quadrado menos 6 vai dar positivo não? portanto aqui a derivada é positiva acima de 1 que não estou interessado a resposta que seria esta que está aqui não? esta ok? esta seria a resposta que confirma que nesse intervalo a função é decrescente o que eu fiz? calculei a derivada primeira que sempre me vai ajudar porque a primeira derivada me dá o sinal se a função é decrescente ou ou crescente ok? então eu calculei o ponto crítico deu uma equação quadrática e toda equação quadrática poderia dar dois números reais ou um número duplo não? ou dois números iguais não? então pode acontecer isso tá? então neste caso deu dois números diferentes e em torno desse ponto crítico x igual a 1 e x igual a menos 1 procurei aonde a derivada a primeira negativa por quê? porque eu queria saber porque a pergunta é onde esse decrescente ok vamos ver de novo aqui estão observando vou marcar aqui estão observando a função e ao lado direito suma um produto de duas funções um polinômio de grau bom bem estão perguntando como ficaria na segunda derivada aqui quando entra na segunda derivada quando me chegam a perguntar se essa função tem máximo ou mínimo vamos complementar pode ser vamos complementar porque aqui eu fiz a primeira derivada por que fiz somente a primeira derivada porque a derivada primeira me ajuda a confirmar ou verificar se essa função é crescente ou decrescente a segunda derivada só se usa para confirmar se a função é máximo em 1 ou em menos 1 x igual a 1 e x igual a menos 1 não tenho ideia se esse é máximo ou mínimo vamos reforçar ok então vou calcular a segunda derivada e saber em qual valor é mínimo e em qual valor é máximo usando a segunda derivada então vou apagar aqui deixa eu ver aqui vou fazer esta parte ok bem aqui vou reescrever aqui opa vou reescrever aqui a derivada que era 6x ao quadrado menos 2 não desculpe menos 6 agora vou derivar novamente quando digo vou derivar novamente vou calcular a segunda derivada vou derivar o anterior derivada de 6x ao quadrado e isso 12x derivada de menos 6x ao quadrado agora vou analizar este valor quero saber se é máximo ou mínimo então substituir aí vai dar 12 vezes 1 positivo se lembra se a derivada segunda é positiva que significa este igual a 1 que me pode colocar no text no chat é máximo ou mínimo se a segunda derivada é positiva e se a derivada segunda positiva não é não é é de novo outra alternativa alguém colocou máximo não é máximo né ou é máximo é mínimo então concentra em ser olhem na pochila que aí essas anotações se a derivada segunda é positiva é mínimo o outro seguramente vai dar máximo não vamos verificar então aqui deixem espero que me desculpem aí de ocupar este espaço da derivada segunda opa derivada segunda em menos 1 aqui vou colocar menos 1 igual a 12 vezes menos 1 estou usando a segunda derivada quanto dá menos 12 e menos 12 é negativo não se concentra em o valor somente no sinal negativo portanto este que está aqui é temos a a função racional agora vamos calcular a primeira derivada só a primeira derivada qual delas então vamos ver aqui deixa eu ver aqui a e qual é a fórmula a fórmula de u sobre v linha igual a como era u linha vezes v menos u v linha v ao quadrado ok essa é a regra do cociente então nosso u quem seria u seria nosso 3 menos x ao quadrado ok sua derivada menos 2x quem é b b é x mais 2 sua derivada 1 correto certo espero que fiz direito ok agora vou aplicar essa fórmula só se titular essa regra então seria a derivada da função é igual automaticamente o denominador é ao quadrado não precisa abrir o quadrado do denominador estou falando do denominador podem deixar assim tá então vamos no numerador u linha vezes v u linha vezes v então está aqui v olha parece aqui la z diagonal o produto de quem de menos 2x vezes x mais 2 menos que diz aqui u menos vezes u vezes v linha justo que está aqui v la outra diagonal o produto de 1 vezes 3 menos x ao quadrado quanto dá? abre parênteses não esqueça sempre abre parênteses quando tem um menos aí na frente porque vai mudar o sinal vezes 1 vou colocar aqui para que se lembrem esse 1 de onde vem? ok? apliquei a fórmula agora a importância é que vocês pratiquem e não erram nos sinais tá agora vamos simplificar o numerador vamos multiplicar menos 2x vezes x mais 2 seguro que já estão fazendo menos 2x ao quadrado menos 2x vezes 2 menos 4x este menos o que significa? troca de sinal o que está dentro do parênteses seria menos 3 mais x ao quadrado ok? tudo isso opa de x mais 2 ao quadrado simplificando aí olhando direitinho dá menos x ao quadrado menos 4x e menos 3 tudo dividido por x mais 2 ao quadrado e agora aparece meu resultado não tem nada que ver aí não aparece essa expressão do numerador aqui na resposta parece que o professor está querendo complicar mas claro não se parece em nada não não tem menos x ao quadrado menos 4x menos 3 e aí vai dizer professor eu errei ou não? mas aí passo a passo está certo só que no lado esquerdo pode acontecer que um programa simplifique e você pode confiar nesse programa se você sabe simplificar ok tranquilo então como podemos saber que este que está aqui é uma dessas qual de elas qual de estas alternativas aí vamos ver se lembra claro eu falei aqui que vou testar aqui vamos testar vamos testar aqui esta que está aqui vamos ver vou chutar esse menos 1 é igual a menos 1 mais 1 sobre x mais 2 ao quadrado tá? estou colocando assim isso significa essa expressão que está aí agora não sei se se lembra comum denominador tá? este denominador x mais 2 ao quadrado multiplica a menos 1 menos 1 vezes x mais 2 ao quadrado mais 1 que está aqui não? este mais 1 todo o mesmo denominador comum x mais 2 ao quadrado e agora agora concentre-se não pergunte se vai ser abarcar ou não marcar estou tentando ver que d a ideia dos conceitos tá? mas é que professor o senhor está substituindo o senhor está utilizando alternativas a gente na prova não sabe se vai ter essas alternativas se vai ser dessa forma que a gente vai conseguir fazer não eu estou dando estou revisando o conceito eu poderia não tirar essas alternativas e fazer este que está aqui pronto algo parecido eu quero colocar a resposta para ter certeza que eu cheguei a essa resposta só isso tá? ok só para ter certeza que eu cheguei certo a essa resposta poderia tirar as alternativas eu poderia ficar aqui pronto me entenderam eu fico aqui ok aí está a resposta aqui está a resposta que me está pedindo a primeira derivada pronto ok só que aqui eu estou complementando a áusula que a veces um pouquinho de revisar áusula para que não tenha dificuldade na hora de apresentar algum problema na forma racional só isso tá? coloco alternativas para que você tenha certeza que chegou a essa resposta então aqui abrindo o quadrado menos aqui vai dar opa aqui vai dar x ao quadrado mais 4x mais 4 mais 1 e aqui embaixo x mais 2 ao quadrado tá? esse x mais 2 ao quadrado está aqui x mais 2 ao quadrado está aqui quadrado primeiro mais o dobro do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo e este menos entra aqui e com este mais 1 fica esta resposta verifiquem tá? então a resposta seria essa que está aqui ok tá? então não sei se eleva por alternativa estou dizendo calcule na primeira derivada ok pode ser que alguém não usou rede do consciente onde eu quero chegar porque pode ter alguém que não chegou não usou regra do consciente usou regra do produto aí seria outra coisa aquele que tem mais experiência aí se usa dividir polinômios se você divide polinômios é outra técnica de simplificar e você facilita sua derivada tudo isso que aqui estou fazendo a regra da regra do consciente também existe outra técnica adicional de facilitar a derivada ou seja dividir esse esse que está aí não? esse 3 menos x a 4 dividir por x mais 2 e olha será necessário fazer isso? claro que sempre que tenha alguém que tenha domínio de dividir polinômio simplifica pela expressão e facilita a derivada e justo chega a essa resposta que está marcada então eu não vou fazer aqui uma forma você tem que saber mais álgebra por isso esse seria o caminho adequado aplicar a regra do consciente só toda uma sugestão se desejam aplicar álgebra podem dividir polinômios que facilite a derivada primeira e segunda essa é a mesma função não? a mesma função e agora aqui não tem alternativa tem aí para a função dada a sua derivada primeira e segunda pronta não? as três funções a função sua derivada e a segunda derivada me está pedindo aqui aqui devo responder eu devo responder aqui aqui e aqui que valores de x é máximo e mínimo que pode com o que já fiz anteriormente que podemos fazer é com isso as três informações primeira derivada igual a cero denominador não considerem não estudem o denominador só este então vou aqui menos x ao quadrado menos 4x menos 3 igual a cero a uma quadrática e para não ter problema de sinais aqui tem um menos x ao quadrado eu vou multiplicar toda a equação por menos 1 tá porque sempre vou mudar o sinal do coeficiente x ao quadrado então multiplicando vai dar alguém me falou antes que eu não sei vamos ver x ao quadrado mais 4x deve ter usado o sinal deve ter usado o sinal negativo diz que 6 não sei igual a cero olha uma sugestão trabalhem com sinal positivo ou x ao quadrado mais qualquer número que estive isso aí não mas mais x ao quadrado para aplicar corretamente o básica então aí eu uso básica ou uso fatoração cada um escolhe o seu método então seria x igual a menos 3 e x igual a menos 4 pronto confere aí alguém calcular um similar que eu calculo aqui que diz opa está errado aqui não é 4 é 1 desculpe aqui seria menos 1 pronto tá x igual a menos 3 e x igual a menos 1 não igual a 2 já vamos chegar aí vamos ver por que o Juan está falando 2 tá mas concorda comigo Juan os valores críticos são menos 3 e menos 1 certo os demais que dizem confere aí calcular espero que estén trabalhando certo ok Juan então agora o que falou Juan de algum ele deve ter calculado a imagem isso tá vamos lá a resposta vai ser este Juan aqui está pedindo número não está pedindo ponto ou imagem está pedindo número mínimo este seria o x no x é diferente falar de ponto e é diferente de falar número então o que eu faço uso a segunda derivada em menos 3 correto aí onde está a segunda derivada aqui agora substituir menos 2 fica igual e aqui seria menos 3 mais 2 ao cubo quanto dá menos 2 aqui no do menor dá menos 1 ao cubo e quanto dá tudo isso mais 2 esse mais 2 não é o valor máximo não é só me está dizendo este é sinal positivo não este número não estou interessado no número mais positivo portanto mínimo aqui coloco ao lado x igual a menos 3 é mínimo agora suponho que chegamos que menos 1 deve ser máximo vamos verificar en menos 1 menos 2 la mesma fórmula segunda derivada menos 1 mais 3 ao cubo é igual a menos 2 quanto dá 2 ao cubo 8 seria negar não vou dividir lembra-se não estou interessado no número estou interessado no sinal negativo então x igual a menos 1 é mais round dessa forma seria seguramente tu está falando dos valores da segunda derivada não esqueça é o sinal ok Juan muito bem então o importante é tirar essas dúvidas não levar essas absurd ali na segunda derivada não é 13 é 2 menos 1 mais 2 não é é quanto dá 1 mas não mudou o sinal não esqueça a quantidade não ok certo não se preocupe no número o importante é o sinal claro é importante corrigir aqui é 2 seria 2 menos 1 1 1 elevado ao cubo 1 menos 2 sobre 1 menos 2 negativo portanto está certo então aqui é 2 corrigindo 2 aqui 1 aqui 1 não 8 muito bem pronto assim assim tranquilo não uma prova tranquila que diz olha ok então tudo depende como estão aplicando como estão interpretando e como estão usando a segunda e a primeira derivada é o que me interessa é que vocês expressem na escrita matemática na forma de passo passo ok e isso vai acontecer no teste agora você tem que ter bem claro se me está pedindo o mínimo ou máximo que eu faço calculo a primeira derivada logo igual a 0 calculo o valor crítico logo calculo a segunda derivada logo sustituir o valor crítico na segunda derivada como fiz aqui como fiz aqui para ver se é máximo ou mínimo e coloque aqui a resposta ao lado superior e coloque